Mas vamos torcer aí pra ele arrebentar. Os capitães unidos, Cusolino e o Ferrão. Vamos pros pênaltis. E logo depois dos pênaltis, vem aí o troca de passes da programação do Sport TV com o André Rizek, com o grafite, e também com o Alexandre Lozete. Todo mundo tenso esperando essa cobrança de pênaltis. Não tem jeito, né? Brasil-Agentina, definição dos pênaltis do futsal. Vinde que na última Copa do Mundo, a Argentina tirou o Brasil da final. E o Ferrão, capitão brasileiro, com a psoromia fechada. Mas na última final de Copa América, cadê o Brasil? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Ferrão vem pra bater o primeiro pênalti. Recebe lá uma cola do Roncalho. e vamos pra definição. Roncalho conversando com a Valéria Palma, com a Ápita Chilena. Mais cedo, 4 para o Paraguai e 2 para a Colômbia. O Paraguai já está na decisão, aguardando a definição desse jogo espetacular. Ele não tem muito o que fazer, né, Marquinhos Xavier? Já fez o que tem que fazer, o treinador do Brasil. Aproveita pra beber uma água. E vamos ver o que acontece. Vamos lá, primeiro pênalti para o Brasil. Vem pra bola o Ferrão. Toma grande distância o capitão brasileiro. Esse musmentando sobre a linha, o Sargento tentando desconcentrar o batedor. Tentando desconcentrar o Ferrão. Autorizado, vem pra bola o Ferrão. Correu, pé direito. Pegou o Sargento. O Brasil perde o primeiro pênalti. Lembrando que o Ferrão, no tempo normal, conseguiu marcar de pênalti para o Brasil. Mas agora o Sargento pega o primeiro aí pra Argentina. Marcelo. É, ele foi muito bem na bola. Escolheu o canto certo. Conseguiu... O Ferrão não conseguiu virar o pé. Um tempo, né? O Sargento saiu pro lado esquerdo. Conseguiu a bela defesa. Primeiro pênalti pra Argentina. Perdão, Marcelo. Tem muita coisa ainda aí pra acontecer. Vamos lá. Vamos ganhar isso aí. Primeiro pênalti pra Argentina. Bola Alemane de baixo de Valles. Autorizado. Pé esquerdo. Roncalho faz a defesa. Bateu no rosto do goleiro brasileiro. E agora uma preocupação. Preocupação da vitragem. O Roncalho fez uma defesa heróica. Perde o primeiro pênalti a Argentina. E agora a preocupação do Marquinhos Xavier. Porque bateu no rosto do Roncalho. O cara defende de todas as formas. Mas dessa daí... Levou a pior. Causou preocupação. A Argentina também perde o primeiro pênalti. Que defesa heróica do Roncalho, hein? Voltando ao planeta. O goleiro brasileiro. Heroísmo puro agora do Roncalho. Interessante que ele ia comemorar, né? Mas depois foi nocauteado. Tamanha força do chute do bolo alemane. Um pênalti perdido pra cada lado, Marcelo. E ele foi na bola. Ele foi na bola com o rosto mesmo. Do jeito que deu, ele pegou. Já tá... Defesaça. Já tá de boa o Roncalho. Que defesa do goleiro brasileiro. Pito, segundo pênalti para o Brasil. Pé direito. Pegou o Sarmiento. Foi com a perna direita do canto. O goleiro argentino pra defender. O Brasil perde o segundo pênalti. Os dois craques do time brasileiro. Pito e Fernão. De novo mérito pro Sarmiento. Por enquanto, os goleiros brilhando. Bora, Roncalho. Já defendeu de cara. Dá pra pegar mais um aí, Roncalho. Entrou bem no jogo, Roncalho. Fez ótimas defesas. Contou com a sorte na bola na trave. E o Aldestay agora vem aí. Pode colocar a Argentina em vantagem. Por enquanto, ninguém marcou. Autoriza a arbitragem. Fica se movimentando lá o Roncalho. Vamos ver o que acontece. Vem pra bola. Correu o Aldestay. Bateu o gol da Argentina. Esperou a movimentação do Roncalho. Deslocou o goleiro brasileiro. O primeiro gol da decisão dos pênaltis. Gol da Argentina, Marcelo. É sempre muito difícil pro goleiro. Ele tem que fazer uma definição. E o Aldestay virou o pé bem no momento da finalização ali. Conseguiu fazer o primeiro gol pra Argentina. Tendo que fazer o gol agora. De qualquer jeito. Rafa. Terceiro pênalti para o Brasil. Disparou. Gol do Brasil. Foi o que você falou, Marcelo. Esperou a definição do Sabianto. Jogou do outro lado. É isso. Tem que esperar. Tem que ter um pouquinho mais de frieza. Um pouquinho mais de calma. Bora, Roncalho. Pegar mais um agora pra acalmar. E aí a gente seguir na disputa. Um Brasil e Argentina dramático. Decisão nos pênaltis. Vale vaga na final da Copa América. Tá ligando lá o Claudino. Fez gol na última final da Copa do Mundo. Fica posicionado lá o Roncalho. Fica nervoso o Luco X. Vem pra bora. Claudino. Pé direito. O Roncalho ainda chegou a tocar na bola. Mas é gol da Argentina. Dois para a Argentina. Um para o Brasil. Lembrando que o Brasil perdeu os dois pênaltis. A Argentina desperdiçou um. É a colaboração dos jogadores argentinos. Pede lá pra dar uma ajeitada na bola. O Bruno Tati. Em um tomo pra bater pênalti. Não entrou durante o jogo. Quatro pênaltis para o Brasil. Vem aí, Bruno Tati. Fica se movimentando mais uma vez o Sabiente. Vem pra bola, Tati. Bateu na trave. Bateu na trave. O Brasil perde a terceira cobrança com o Bruno Tati. Agora, se a Argentina fizer, garante vaga na final. Novamente a pancada do Bruno Tati. Excludindo na trave. Marcelo. É, tirou muito, né? Tiltou muito alto ali. Acabou desperdiçando a oportunidade. Muito difícil pro Brasil, mas temos que torcer. Se o Roncalho pega essa, temos chances ainda. Reza a Luco X. Ficou apreensivo dos jogadores da Argentina. Tá borda. Vem pra bola. Vamos nessa, Roncalho. Bateu, Roncalho! 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 Ele pega o segundo pênalti argentino! O Brasil continua vivo! Roncalho faz a defesa. O Brasil continua na série. Mais uma vez. Que defesa do Roncalho! E agora, obrigatoriamente, o Brasil precisa marcar. Cabe ao Marcênio manter o Brasil vivo na disputa. Autorizado. Vem pra bola. Marcênio, pé direito. Sarmiento faz a defesa. A Argentina está na final da Copa América de Futsal 2022. Vamos ter a Argentina e Paraguai na decisão. O Brasil vai brigar pelo terceiro lugar diante da seleção da Colômbia. Festa da Argentina nos pênaltis. Dois para a Argentina. Um para o Brasil. A Argentina comemora. O Brasil está fora da final. E os argentinos seguem para brigarem pelo terceiro título dessa edição da Copa América. Comemora o Luco X. Emocionado o técnico argentino. Comemoram também os torcedores argentinos em Assunção. O Brasil vai lutar pelo terceiro lugar. Amanhã, duas da tarde, tem Brasil e Colômbia em transmissão do Sport TV. E a decisão você acompanha às cinco da tarde. Vamos ter aí a Argentina e Paraguai lutando pelo título. Paraguai brigando pelo título inédito. E a Argentina brigando pelo terceiro título. No one will go. 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 Tchau, tchau.